Menina da praia me leva pra fazer um carnaval Na banda do coração, estou com ela Eu já tô chegando, tô no caminho daquela Moça do oceano, onde vai o caravela E o seu beijo dá numa perdição E não sei onde vai tá É pura sedução Sonho de verão para além do mar Menina, menina me leva